Nesta semana, então, vamos ver mais um conteúdo de matemática, que são as figuras planas e geométricas. Bom, entre as figuras que nós veremos, vamos ver o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. O quadrado e o retângulo têm os chamados ângulos retos, porque o ângulo reto tem 90 graus, que é essa abertura aqui entre o encontro dos seus lados. Então, ele vai ter quatro ângulos retos. A diferença do quadrado para o retângulo é que o quadrado tem os quatro lados iguais, e o retângulo vai ter um tamanho de largura e de altura. Bom, para calcular aqui, nós vamos ter o perímetro, o perímetro, a área e o volume. Eu vou tentar explicar o que é cada coisa primeiro, tá? Para vocês entenderem a lógica desse cálculo. O perímetro é como se você pegasse esse quadrado, esticasse ele em linha reta. Então, você estica ele em linha reta, esses quatro lados, você quer saber o comprimento que teria esse quadrado. A mesma coisa é o retângulo, tá? O triângulo e o círculo. Então, o perímetro vai ser a soma de todos os lados, né? Então, nesse caso aqui, ó, do quadrado, o perímetro de um quadrado vai ser a soma de quatro lados. Então, ó, aqui tem o cálculo. Se tem um quadrado com um lado de dois centímetros, os outros lados vão ser dois centímetros. Então, são quatro lados, então, se soma dois mais dois mais dois mais dois. Então, o perímetro é oito centímetros. O retângulo, apesar de ter valores diferentes, é a mesma lógica, tá? É como se você pegasse esse retângulo e colocasse em linha reta, você soma todos os lados dele. Então, nós temos aqui três centímetros, aqui em cima também três centímetros, aqui é dois e aqui é dois. Você soma tudo, ó, dois mais dois, que é esse, mais esse, mais três, mais três, que é esse comprimento aqui. Então, o perímetro vai ser de dez centímetros nesse retângulo. A área, a área é um cálculo diferente, tá? No caso lá do perímetro, a gente quer saber o comprimento que teria essa forma geométrica. Na área, não. Então, a área, nós queremos saber, calcular, né, o espaço que esse elemento geométrico vai ocupar em determinado local. É mais ou menos assim. O cálculo da área é aquele cálculo que a gente faz, né, para colocação de piso. Pega a área do piso, a área do cômodo que quer ser colocado o piso, e você descobre quantas peças de piso você vai ter que comprar. Então, a fórmula, né, do cálculo da área do retângulo é somente multiplicar o comprimento, que é a base aqui embaixo, pela largura ou altura aqui, tá? Então, se nós temos aqui, ó, um retângulo com comprimento de três centímetros e uma largura de dois centímetros, é só fazer a multiplicação, três vezes dois. Só que na área, nós temos a unidade medida centímetros quadrados, né, porque é o espaço que ele vai ocupar. Então, é como se ele ocupasse um espaço quadrado. Então, seria seis centímetros ao quadrado. No quadrado, né, como nós temos os quatro lados iguais, seria apenas lado vezes lado, que é a mesma lógica aqui, mas nós podemos utilizar, então, lado ao quadrado, já que todos os lados são o mesmo valor. Então, ó, nós temos um quadrado com dois centímetros de lado. Utilizando a fórmula lado vezes lado, dois vezes dois dá quatro centímetros quadrados, que é a área desse quadrado. Bom, o volume, o que é o volume? O volume são o cálculo das figuras 3D, né, as figuras que têm profundidade. E o volume, ele vai calcular a capacidade que essa forma geométrica tem de ser preenchida por dentro. É mais ou menos o cálculo que nós fazemos, né, com caixa d'água. Quantos centímetros cúbicos cabe de caixa d'água? Centímetros cúbicos, né, é representado aqui pelo CM elevado aqui a 3, que é a unidade de medida do volume. Para calcular, né, o volume, nós temos uma formulazinha. Por exemplo, o paralelepípedo, ele é retangular, ele vai ter medidas diferentes. Então, utiliza a fórmula comprimento vezes largura vezes altura. E o quadrado, que seria o cubo, né, a forma com profundidade do quadrado. Agora, em vez de ser como era L lado vezes lado, lá no cálculo da área, no cálculo do volume vai aumentar mais um lado, que seria o lado da profundidade. Como todos os lados têm a mesma medida, então podemos utilizar o lado elevado ao cubo. No exemplo aqui, ó, o paralelepípedo, né, que é a figura 3D de um retângulo. Então, temos aqui, ó, 3 centímetros de comprimento, 1 centímetro e meio de largura e 2 centímetros de altura. É só multiplicar esses três valores, ó, 3 vezes 1 e meio vezes 2, igual a 9 centímetros cúbicos. E no quadrado, é só multiplicar os três lados. Lado vezes lado vezes lado. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 centímetros cúbicos. É bem tranquilo, tá, pessoal? Não tem segredo. No triângulo, né, no triângulo nós vamos ter uma teoria um pouco diferente. O triângulo, existem três tipos de triângulo. Nós temos o triângulo equilátero, o isósceles e o escaleno. O equilátero é quando vai ser um triângulo quadrado, que a gente fala, né, da qual tem os três lados do triângulo, são iguais. O isósceles é quando vai ter dois lados do triângulo, igual esse, é igual a esse, e um lado diferente, que seria aqui o de baixo, tá? E temos o triângulo escaleno, que vai ser os três lados com tamanhos diferentes. Bom, nós também vamos ter a classificação dos triângulos pelo ângulo, né? Então, quando nós temos aqui, ó, um triângulo com três ângulos menor que 90 graus, 90 graus é aquele ângulo reto, que nós vimos lá no quadrado e no retângulo, né? Então, se nós temos três ângulos, que seria mais ou menos essa abertura aqui, ó, isso aqui, ó, a abertura das retas, né, da figura menor que 90, nós chamamos de acutângulo. Triângulo, acutângulo. Quando nós temos um ângulo reto, que seria esse ângulo reto aqui, ó, que dá aqueles 90 graus, tá vendo? Aqui é o ângulo reto. E dois ângulos agudos, que são os ângulos menores de 90 graus, nós chamamos de triângulo retângulo. E quando nós temos um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, que seria esse caso aqui, ó, né? Dá pra ver que a abertura dele é maior. E dois ângulos agudos, que seriam menores que 90 graus, que são essas duas pontas, nós chamamos de triângulo obtusângulo. Bom, esse teorema de Pitágoras, né, faz parte até de algumas canções, tá? Que é a fórmula de cálculo, né, do triângulo. Vamos tentar entender aqui o que são os catetos, né, e a hipotenusa, que vai ser o cálculo do teorema de Pitágoras. Né, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, os catetos vão ser aquelas retas, as linhas, né, do triângulo, que fazem a formação do ângulo de 90 graus. Estão vendo, ó? Aqui formou o ângulo, ó, esse aqui é o ângulo de 90 graus. Então, essas duas retas que formam esse ângulo são chamados de catetos. E a linha oposta a esse ângulo é chamado de hipotenusa. Aí, aqui, nós vamos à fórmula, né, para calcular o teorema de Pitágoras, que seria os catetos ao quadrado, né, nesse caso aqui é o cateto A e o cateto B, elevado ao quadrado, igual a o cateto C elevado ao quadrado. Então, dependendo qual nós queremos saber, nós vamos elevar ao quadrado e deixar a letra para descobrir qual que nós queremos. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Nós temos esse triângulo retângulo, né, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Qual que nós queremos saber? O C. O C é a hipotenusa, porque é a reta que está do lado oposto ao ângulo de 90 graus, que ele fica aqui. Então, nós vamos elevar ao quadrado os dois catetos, que seria esse aqui de 12 e o 9. Está vendo? Elevamos ao quadrado, ó, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Aqui vai dar 81, 144 soma. O que acontece aqui? Bom, quando nós temos, né, de um lado do igual uma potenciação, que seria esse C², nós temos que, tudo que nós mudamos para o outro lado do igual, ele muda a operação, né? Se está aqui positivo, passa para lá negativo. Se está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Se está aqui como uma potência, vai passar para o outro lado como uma raiz quadrada. Então, fica C igual a raiz quadrada de 225, que vai dar 15. Então, o valor da hipotenusa é 15. O cálculo do perímetro do quadrado é igual ao cálculo do... Desculpa, o cálculo do perímetro do triângulo é igual ao cálculo do perímetro do quadrado e do retângulo, tá? É só somar os três lados. Então, se nós temos os valores, é só somar, indiferente se são iguais ou não, né? É como se pegasse esse triângulo e jogasse ele em linha reta aqui para saber o comprimento dele. Então, soma os três lados, achamos o valor do perímetro do triângulo. O cálculo da área, ele é uma fórmula, tá? É essa formulazinha aqui, ó. A área do triângulo, ela é base vezes altura dividido por 2, tá? A base vezes altura base, né? Que é isso aqui. A altura é até o seu ponto mais alto. Da base até o ponto mais alto e divide por 2. Então, se nós temos aqui um triângulo com base de 4 centímetros e a sua altura de 4 centímetros, então, a fórmula fica a base 4 vezes a altura 4 dividido por 2. 4 vezes 4, 16 dividido por 2, 8 centímetros quadrados. O volume do triângulo também é uma formulazinha, tá? É baseado também na base e altura, porém, aqui vai entrar, né, também o comprimento dele, né, que é a profundidade aqui. Então, a fórmula vai ser a área da base vezes comprimento. O que, então, nós vamos ter que fazer? Nós vamos primeiro descobrir a área dessa base, vai ter que fazer o cálculo dessa área aqui, ó. O cálculo dessa área é qual? é a outra fórmulazinha de cima ali, né? Base vezes altura dividido por 2. Nesse caso aqui, ó, nós vamos fazer, então, né, o... Aqui o cálculo, ó, né? A base é 12, a profundidade é 6 centímetros. Então, vamos calcular a área da base. 12 vezes 6, 72, dividido por 2, dá 36 centímetros. Então, esse pedaço aqui, debaixo, né, do triângulo, a área dele é de 36 centímetros. Agora, nós vamos saber o volume, multiplicando pela altura. Então, se a área é 36 da base, vamos multiplicar pela altura, chegamos ao valor do volume, 396 centímetros cúbicos. O círculo, né? O círculo, ele tem duas distinções, duas medidas cruciais. Primeiro, nós temos que entender que o círculo, né, de uma ponta até a outra ponta, ou seja, de um lado até o outro lado do círculo, nós chamamos de diâmetro. E do meio do círculo até a sua extremidade, nós chamamos de raio. Então, podemos dizer, né, que dois raios seria o valor do diâmetro. E para calcular, né, o... fazer o cálculo do perímetro, área e volume de um triângulo, nós vamos utilizar esse cara aqui, o chamado π, que é esse simbolozinho aqui, parece um R, tá? O π, ele tem um valor fixo, né? Não me perguntem como chegar nesse valor, mas ele é um valor fixo, como descobriram esse valor, né? Mas ele é um valor fixo utilizado para fórmulas, tá? E o valor dele é 3,14. Então, quando tiver esse Rzinho, substitui pelo 3,14. O cálculo do perímetro, né, do círculo, ó, é como se pegasse esse círculo e esticasse ele em linha reta. Seria 2 vezes o raio, o raio que é do meio até a extremidade, vezes o π. Então, substitui os valores, ó, o raio é 4 centímetros, 2 vezes 4, que é o raio, vezes o valor do π lá, que é o 3,14, daria 25,12 centímetros. O cálculo da área, a fórmula é raio ao quadrado, vezes o π. Então, nós temos aqui um círculo com um raio de 4 centímetros, então, fica 4 ao quadrado, vezes o valor do π. Então, daria 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 4, 16, vezes o valor do π, 63,18 centímetros quadrados. E o volume, né, o volume, nós vamos ter que fazer o mesmo cálculo que foi feito, né, lá no... parecido com o que foi feito no triângulo. Primeiro, nós achamos a área da base, e depois fazemos a fórmula do volume. A fórmula do volume, ó, é π vezes raio ao quadrado, que seria a fórmula da área, vezes a altura. Então, nós temos aqui um cilindro com um raio de 5 centímetros. Como é que fica a fórmula? O π, né, o valor do π, que é fixo, tá, ele não muda, vezes 5 elevado ao quadrado, que é 25 vezes 20, que é a altura desse cilindro. Então, daria 5 vezes 5, vezes 20, 25 vezes 20, e depois ficaria 400, 600 vezes 500, né? 500 vezes 3,14 daria 1.570 centímetros cúbicos. Tá, é bem tranquilo. Agora, nesse caso, é um pouquinho mais complexo, tá? Tem um exercício desse ali, que seria você calcular, né, o volume de um cilindro dentro de outro. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que calcular a área do cilindro de fora e do cilindro de dentro, e depois diminuir, subtrair o valor deles, para você achar o valor do volume de dentro, tá? Então, primeiro, ele achou a área do volume de fora, do cilindro de fora, e depois do cilindro de dentro. E daí, ele subtrai e consegue achar o valor do volume interno. Vai ter um exercício, daí, na hora que for fazer, eu vou tentar deixar vocês fazerem, tá? Que faz isso, fala sobre isso, mas, na correção, eu faço ele no caderno para vocês, esse exercício. Valeu, obrigado! Obrigado! Obrigado!